Olá para todos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje, de que morreu o ator Randolph Scott. Se você não conhece essa lenda do cinema internacional, George Randolph Scott foi um ator americano nascido em 23 de janeiro de 1898 em Virgínia. Nos Estados Unidos, ele se destacou durante a Era de Ouro de Hollywood no século XX. Conhecido por protagonizar diversos filmes de faroeste, foi um dos atores mais rentáveis dos anos 30 e 40. Seu início no cinema foi como dubledo também renomado ator Gary Cooper, mas Randolph Scott se destacou tanto em sua atuação que logo posteriormente foi chamado. Para protagonizar seus próprios filmes, entre os filmes mais populares nos quais atuou, destacam-se O Homem que Luta Só, Pistoleiros do Entardecer, Sete Homens e Um Destino, O Resgate do Bandoleiro, Cavalgada Trágica, Fibra de Herói, Terra de Paixões, Um Homem de Coragem, Feras Humanas, O Pistoleiro, O Império da Desordem, Alma de Renegado, O Laço do Carrasco, Os Conquistadores, Caravana de Ouro, Jesse James, O Tesouro do Bandoleiro, A Lei da Fronteira, A Lei é Implacável, Ouro da Discórdia, Deavastando Caminhos, Torrentes de Vingança, O Último dos Moicanos, entre diversos outros filmes que fizeram de Randolph Scott, um dos maiores atores não só de Hollywood, mas do gênero de faroeste, sempre sendo colocado na lista dos melhores atores deste tipo de filmes, dos 100 filmes nos quais atuou, 60 foram filmes de faroestes. O filme Pistoleiros do Entardecer do Ano, de 1962, foi seu último trabalho como ator. Ele se aposentou aos 64 anos e passou a se dedicar a cuidar dos investimentos que fez com o dinheiro que ganhou com os filmes que atuou. Randolph Scott morreu no dia 2 de março do ano de 1987, aos 89 anos de idade, vítima de doenças cardíacas, morreu em sua casa, em Beverly Hills, Califórnia, nos Estados Unidos. Mesmo após sua morte, Randolph Scott não foi esquecido, pelo contrário. Ele deixou seu legado na história do cinema e segue sendo lembrado e assistido nos dias atuais através dos diversos filmes nos quais atuou. E você, o que acha? Já assistiu algum filme com esse lendário ator de Hollywood? Deixe seu comentário, aquele like e se ainda não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ative as notificações para não perder os novos vídeos lançados e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!